Vem cá, querida linda Tu nesta corrida Não tens posição Vem cá, minha menina Costela ofendida Não é condição Vem cá, minha filina Não és pedigna Mas eu também não Vê lá, sou de Graquina Mudou o paradigma Vem cá, minha filina 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 Amém. Come in a vinegar, Toledo! Come in a vinegar, Come in a vinegar, Come to a vinegar, Come in a vinegar... Amém.